E aí, pessoal, beleza? Aqui Fernando Braseiro e este aqui é os Cavaleiros do Zodico de Game Boy Color. Vamos ver a introdução. Faz muito tempo, quando os deuses ainda viviam na Terra, a deusa guerreira Atena era protegida por jovens que usavam armaduras de poder e justiça. Eles lutam contra o mal e deram a vida. Três pontinhos. Este aqui é o SD Saint Seiya Paradise. Game Boy Color. Olha aí, rapaz. Está aí os Cavaleiros. Temos os Guerreiros de Atena, Saint Seiya Paradise. Antes de mais nada, por favor, deixe o likezinho no vídeo, muito importante, que é cuidar daquela força. Vamos ver como é que é o início do jogo. Esse aí, eu acredito que seja o Seiya. Está caminhando, não sei para onde. Mitsumasa Kido enviou órfãos a várias partes do mundo para seu treinamento como Cavaleiros. Seis anos depois. Pô, é só seis anos, achei que era mais. Voltaram ao Japão, levando suas armaduras de bronze. Cumprindo os desejos de seu falecido avô, Saori Kido organizou o torneio galáctico para achar o cavaleiro digno de vestir a armadura dourada. De Sagitário, no caso, para quem não conhece a história. Mas ela foi roubada por Ikki de Fênix e os Cavaleiros Negros. Seiya, Shiryu e Yoga, Shun foram atrás para recuperá-la. Então, a princípio, a ideia do jogo é seguir a primeira saga dos Cavaleiros Negros. Capítulo 1. O Torneio Galáctico. Show de bola. Vamos conhecer aqui. Eu nunca, eu não sabia que tinha esse jogo para Game Boy. Eu achei uma pesquisa, assim, muito por acaso. Bom, ele é um jogo de mapa, né? O Seiya está andando, sabe por aqui ele não passa? Eu acho que ele é obrigado a entrar, será? Ah, não, ele dá uma descidinha. Ah, temos caminhos, temos caminhos. Vamos subir, vamos descer, vamos descer. Opa! Apareceu o inimigo, dois cavaleiros, dois soldadinhos, né? Aqui a gente está com o Seiya, a setinha apontada na cabeça do Seinha. Temos lutar, itens, estado, poderes, defesa e fugir. Vamos ver o que tem nesses poderes. Golpe de Pegas, o gasta 12 de CP. Eu tenho CP? Deixa eu ver que eu deu o Seiya. Tenho 20 de CP, vou marcar em quem ele vai atacar. Vou atacar no de baixo. Agora, agora é o Shiryu. O Shiryu, eu vou botar o Lutar. Deve ser um ataque simples, né? Para não gastar CP, vou atacar no de baixo também. O Yoga. Vou fazer cada luta, vai ser um CP de um, para a gente não gastar tudo uma vez só. O Yoga vai dar uma porrada nesse daqui. E o Shun, aqui o Shun não tem a habilidade master dele de chamar o Ik. Soldado recebeu 3 de dano pelo soquinho do Shiryu. Nossa, já foi vencido, só o soco. Soldado deu um golpe no Seiya. Seiya recebeu 1 de dano. Cruz, que soldado demais. Shum. Deu um soquinho no soldado. Recebeu 3 de dano. Acho que ele vai para o saco também, né? Nossa Senhora. 3 de dano. O Seiya nem usou. Nem usou o ataque. Cara, na próxima eu vou deixar os outros em defesa, só para poder ver o ataque do Seiya que eu não vi. Acabou que eu não vi o ataque do Seiya. Apareceu 2 soldados. Vamos lá, Seiya. Vamos usar os poderes de novo. Ah, ele gastou igual, mas não usou. O Shiryu vai dar um soco nesse aqui. O Yoga vai se defender. E o Shun vai se defender. Soldado deu um soco no Shiryu. O Shiryu recebeu 1 de dano. Olha aí, rapaz. Seiya. Golpe. Pegasou. Esse é o meteoro de Pegasou. O soldado recebeu 25 de dano. Puts, ele não tinha nem 3 de vida. Shiryu foi lá do... Um tapinha do dragão. Meteu 3 de dano. Acho que foi para o saco, né? Nossa, os soldados são muito... São muito fraquinhos. Rapaz, do céu. Vencemos. Olha aí que bonitinho as séries da animaçãozinha. Ganhamos 2 de experiência. Então tá, era 2 de experiência. A animação dos golpes não tem muito, né? Ele é bem basicão mesmo, né? Oh, lá vem o soldadinho, rapaz. Apareceu o inimigo. Vamos meter soco. Agora o Shiryu. Vamos ao poder do Shiryu. Dragão nascente. O soldado de baixo. O resto se defende. Seiya deu porradinha. É praticamente o mesmo golpe do especial, só. Dá um pouquinho... Nossa, o golpe do Seiya dá 1 de dano. O Seiya é muito fraco. Vai tomar banho. O Shiryu recebeu 3 de dano. Nossa, esse soldado acho que é mais forte, então. Dragão nascente. Olha a animaçãozinha, rapaz. A animaçãozinha do Shiryu é mais legal. O soldado recebeu 25 de dano. Soldado faleceu. O soldado agora vai dar uma porrada no Seiya. Seiya recebeu 3 de dano. Ali, rapaz. Os soldados são mais fortes do que a gente. Então, agora... O Seiya vai se defender. Olha o estado. Como é que eu vejo o estado? Tenho 11 de HP. O Seiya tem mais defesa, né? Que estranho. Tá, vamos lá. O Seiya vai se defender. O Shiryu vai se defender. O Yoga. Ele vai usar o pó de diamante. O pó de diamante não gasta muito. O Shun. Eu vou usar corrente nebulosa, caso não deja certo. Só pra gente poder ver as animaçãozinhas. Seiya usou um item. Não era pra usar item. Era pra se defender. Yoga. Pó de diamante legal, rapaz. Vai uma rajadinha. Recebeu 15 de dano. Será que morreu? Ah, moleque. Ganhamos 2 de experiência. Olha, tá muito pouca experiência. O Shun foi promovido. Nível 2. Ataque 10. Defesa 10. Condição 6. Ah, tá bom. O Shun é o nosso mais forte que diria. Entrei numa casinha. Ah, sei que dá pra conversar com essas pessoas aí. Há uma caverna no Monte Fuji. Fala, tio. Use a carta sismo para quebrar as rochas da entrada. A carta sismo. Existe isso? Desde quando o cavaleiro usa cartinha para quebrar as coisas, o cavaleiro usa o poder do cosmo. Com o terremoto de outro dia, as rochas bloquearam a entrada da caverna. Muito bem. E essa tiazinha aqui, eu não consegui... Aí. Vamos falar com ela. Eu, pontinho, pontinho, os pontinhos, pontinho, os cavaleiros, os negros, entraram... Deve ser na caverna. Na cova do Monte Fuji. Tive tanto medo... Coitadinha, né? Onde é que é o raio do Monte Fuji? Lá pra cima, então? Vamos localizar o Monte Fuji. Vamos ver. Tem caminho por cima e por baixo. O monte deve ser o caminho mais alto, né? Parabara, parabara, parabara! Só falta me largar no mesmo lugar, daí eu sou um tapado. Opa! Eita, pô! Agora encrescou. Apareceu quatro soldadinhos. Ceia. Nossa, tem que aprender a... Tem que aprender a usar uns bagulhete, ó. Golpe de Pegasus. Falta CP. Putz, meu Deus. Então, vamos... Vai lutar, ceia. O Shiryu. O Shiryu pode usar um CP ainda. Falta CP. E lasqueiro. Vamos na porrada também. O Yoga. O Yoga acho que tem CP pra usar. Pau ou diamante? Vai nesse aqui. E o Shun. O Shun não tinha usado a corrente nebulosa ainda. Vamos lá. Shiryu. Tapinha. Soldado recebeu três de dano. Beleza. Golpe do Shiryu. Ah, soldado foi pro saco. Soldado são fraquinhos. E o Yoga... Pau ou diamante? A cara do soldadinho ficou brava. Recebeu 15 de dano. Já era. Shum. Corrente nebulosa. Vamos ver. Animaçãozinha. É um jato da corrente nas ideias dele. Mas tá bom. Recebeu 20 de dano. Oh, não. É fraco não, hein? Soldado deu uma porrada no Shiryuzinho. Recebeu três de dano. Ceia. Soldado recebeu um de dano. Ah, ceia. O ceia é uma decepção. Meu Deus do céu. Olha, eu já achava ele fraco. Agora ele só me confirmou tudo. Vamos botar todo mundo pra lutar. Dar um soco nas ideias dele. Ceia deu mais um soquinho de nada. Soldado recebeu um de dano. Meu Deus, que vergonha. Pô, soldado tem dois de vida. Dois de vida. Vai tomar banho. Eu, se sou mestre do santuário ou alguém do grupo do wiki, eu chego no RH e disse, pessoal, vamos contratar alguém que tem uns 10 de vida. Pô, essa gente não vale nada. O Ceia ganhou nível. Quem mais ganhou? O Shiryu ganhou nível. Aí, agora vai. O Shiryu é violento, rapaz. E o Yoga também. O Yoga foi promovido em nível 2. O Shiryu, acho que é o mais forte que eu tenho aqui, rapaz. Vou até confirmar. Onde é que eu vejo aqui? Estado. O ataque 18, defesa 13. Dá pra ver os outros? 18 e 13. Vamos gravar. Ó, 14 e 10. Ele é mais forte que o Ceia. Ele é mais forte que o Yoga. E ele é mais forte. Nossa, o Shiryu é muito roubado. Falei, rapaz. O ataque 18 é o ataque mais forte que tem e a defesa mais forte também. É o escudo e o braço do dragão, né? Fazendo o Jusa. Aquele Conde. Eu não sei o que quer dizer o Conde. Mas o Conde do Shiryu é mais fraco. O Conde do Yoga é 6. E nesse sentido, seja lá o que for aquele Conde, o Shiryu perde. Vamos fazer mais uma lutinha aqui. Pelo menos, pra dar uma explorada aqui nos poderzinhos. Esse aqui é um básico RPG, né? Pra quem curte... Ó, caiu no lugar nenhum. Pra quem curte um RPG de turnos e uma homenagem aos Cavaleiros do Zodigo. E tem um tempinho, vamos supor assim, pra gastar. O jogo é até legalzinho, mas que nem eu falei. Tem que ter um certo tempinho, né? Como todo bom RPG, a gente vai ter que ir e voltar, recuperar e tudo mais. O C recebeu 1 de dano. O Shiryu recebeu 3 de dano. Nossa, ou o cara é muito forte, ou o dano do cara foi muito... A defesa do Shiryu era pra ser forte. Então assim, não era pra ter tomado tanto dano. O cara é muito forte. Não sei, vai dar um soquinho, suga 1 de dano, com certeza. 9 de danos! Nossa, o cara é muito fraco de defesa. Então ele tinha só ataque. Olha aí, viu? Não tava levando fé no... Não tava levando fé no... Não sei, ele venceu, rapaz. Bom, tendo dito, essa aqui foi só uma apresentação de como é que é o nosso SD Sanseya Paradise do Game Boy Color. Eu não me lembro se é do Game Boy Color, do Game Boy... Não, é do Game Boy Color. Porque tem a... Não, eu acho que é do Game Boy, Game Boy mesmo. Tô meio perdido nas ideias, mas é que o Advance é muito, 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 muito melhor de bom. Mas eu acho que esse aqui é do Game Boy normal. Porque é o mesmo... Eu tô usando o mesmo emuladorzinho do... Do Pokémon Blue. Então esse aqui deve ser o Game Boy normal. Pra vocês terem uma noção, certo? Espero que vocês tenham curtido. Muito obrigado por acompanhar até aqui. Caso eu tenha errado qual é o console correto, eu vou mandar nos comentários aqui do vídeo ou na descrição. Muito obrigado e até a próxima. E aí E aí E aí